Na verdade é uma novidade nessa emprega, mas esse é um trabalho de rotina do Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos faz um trabalho de combate ao desperdício de alimentos. Muitas vezes alimentos que perderam o valor comercial, eles ainda garantem condições para consumo humano. Hoje a gente tem aqui mamão e banana, eles já estão alguns em alto grau de maturação, às vezes eles seriam descartados pelo comércio, mas eles estão próprios para consumo, a gente capta e distribui. Além das cestas básicas que estão entregando, assim, através do Banco de Alimentos, Secretário de Ação Social, consegui hoje também entregar um kit com frutos, banana, mamão. É bom que já tenha comida e depois tenha sobremesa. E isso nós não queremos parar de fazer. Vamos dar continuidade para que possamos trazer alegria para essas pessoas que mais necessitam. Se Deus permitir, eu quero continuar assim, fazendo esse trabalho lindo que ele faz, e porque ele tem um coração enorme, eu quero conseguir perpetuar isso um dia. Assim, daqui a muitos anos. O Banco de Alimentos é um equipamento essencial para que os alimentos possam ser aproveitados, não desperdiçados. Então, essas doações de frutas chegaram ontem através do Mesa Brasil. E as cestas de alimentos, aí com alimentos não perecíveis, foi uma doação que vem sendo feita há um bom tempo, através do Banco de Alimentos, Prefeitura de Vitória e os parceiros que confiam na gente. O IDESP, o Vitória Futebol Clube e a Associação do Ministério Público, que faz essas doações e a gente destina para as famílias que mais precisam no nosso município. Muita alegria poder participar de uma ação como essa aqui, que visa ajudar os mais necessitados. E toda vez que o Vitória for convidado, com certeza vai estar presente. Essa cesta é importante para mim, porque no momento eu me encontro desempregada. Eu dou ajuda, auxílio, mas essa cesta ajuda pra caramba. O direito humano à alimentação adequada é um direito universal. Todo mundo tem direito a se alimentar com alimentos saudáveis, em quantidade e qualidade suficientes. Então, o Banco de Alimentos contribui nisso, no combate à fome. Essas são cestas de alimentos, também é um trabalho que o Banco de Alimentos faz de captação de alimentos de parceiros doadores. Hoje nós estamos aqui distribuindo as cestas que o Instituto de Desenvolvimento Social Sebastião Perovano fez uma doação ao Banco de Alimentos. Parabéns.